Sabe quem sou eu, sabe quem sou eu, eu sou o forró. Eu sou Cristina Amaral, passando aqui pra parabenizar a Cheiro de Sanfona pelos seus 15 anos, levando muita cultura, alegria e muito forró pra todo o povo brasileiro. Parabéns, sucesso, valeu aí, um grande beijo pro meu amigo alemão. Cheiro, parabéns.